Nas imagens, este carro aparece parado pouco antes da cancela na entrada do hospital. Um menino se aproxima, ele para e se abaixa para amarrar os sapatos. Quando de repente o veículo avança e sem ver o garoto, passa por cima dele. Várias pessoas que passavam pelo local correram para socorrer a criança. O carro precisou ser levantado para retirar o menino, que foi levado para a emergência do hospital e passou por uma cirurgia no quadril. Apesar da gravidade do acidente, ele não corre riscos. A motorista disse que o veículo andou enquanto ela procurava pelo ticket do estacionamento. Nos Estados Unidos, outro acidente é registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, duas mulheres aparecem caminhando com um bebê no estacionamento de uma loja de Michigan. Quando então, uma vanda marcha ré e atropela o carrinho da criança e a mãe. O bebê fica preso no para-choque do veículo e a mulher corre para soltá-lo. O motorista para por alguns segundos, mas foge em seguida. Por sorte, a criança não se machucou e a mãe teve apenas ferimentos leves. A polícia procura pelo condutor da van.